Olá, boa tarde. Partidos e políticos de oposição tentam anular no Congresso e no Supremo o perdão concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Bolsonaro concedeu o induto individual ao aliado ontem, menos de 24 horas depois de ele ser condenado pelo STF por 10 votos a 1. Assinada a portaria que revoga a emergência em saúde pública por causa da Covid. E ainda morre a menina de 11 anos que sofreu um grave acidente na saída da dispersão do grupo de acesso do Carnaval do Rio. A polícia investiga as causas da explosão que derrubou um prédio e matou três pessoas em Vila Velha, no Espírito Santo. Um homem que aplicava golpes em restaurantes é preso pelo mesmo motivo dois dias depois de deixar a cadeia. E a sexta-feira de Carnaval, o IMB em São Paulo e a Marquês de Sapucaí, no Rio, recebem as primeiras escolas do grupo especial. O Zona Hoje está começando.